Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. O futuro da SulGás, da Companhia Rio Grandense de Mineração e da Companhia Estadual de Energia Elétrica. O Governo do Estado encaminhou na quarta-feira desta semana o pedido para a convocação de um plebiscito sobre a venda das três estatais. Porém, hoje a Assembleia Legislativa rejeitou o pedido. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Edgar Preto, a casa rejeitou por erros técnicos. Esse é o nosso assunto de hoje, aqui no Debate TVE. Nesta sexta, nós contamos com a presença do deputado do PP, Marcel Van Harten, e do cientista político e professor da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Salientamos que foram convidados os deputados da oposição ao governo, porém, nenhum conseguiu conciliar a agenda. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar conosco, perguntas, WhatsApp, 984-51-6352. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, eu vou começar com o deputado. A respeito dessa situação hoje que foi colocada nessa convocação do plebiscito, a interpretação desse projeto, que ela acabou não ocorrendo, que não poderia ter sido protocolado. De que forma que ocorreu? Como é que você acredita nessa questão? Ocorreu de forma correta? Não ocorreu de forma correta? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, sim, ocorreu da forma como deve ocorrer, por meio de um ofício, em primeiro lugar, encaminhado pelo governador do Estado, que foi provocado pela Assembleia, foram recolhidas quase 30 assinaturas de deputados solicitando que se realizasse o plebiscito. Uma vez que se discute esse assunto da privatização, que depende justamente da realização de um plebiscito de acordo com a Constituição. Desde dezembro, nós estamos tentando retirar essa necessidade de consulta à população, que custa dinheiro, sem dúvida nenhuma, para cada pagador de impostos, um dinheiro que já o Estado não teria, mas que precisa agora ser investido numa consulta a todos os cidadãos gaúchos sobre a venda de empresas estatais que não se justificam ainda mais face à crise ocorrer no Estado. Agora, lamentavelmente, o presidente da Assembleia Legislativa hoje, depois de uma segunda tentativa, aliás, ontem feita pelos deputados da base, 19 deputados, entre os quais o líder de governo e eu assinamos um projeto de decreto legislativo, requerendo que se realize o plebiscito, o que é uma prerrogativa constitucional da Assembleia Legislativa, a realização de plebiscitos, mas erroneamente, equivocadamente, o presidente da Assembleia hoje disse ter interpretado a convocação ou o protocolo desse projeto de decreto legislativo como um equívoco do governo. Não foi equívoco. Na verdade, plebiscitos não necessitam de matéria em trâmite na Assembleia Legislativa. Isso é algo muito claro. Isso está justamente na própria definição do que é um plebiscito. Tem diferença entre plebiscito e referendo. Todo mundo foi votar no referendo do desarmamento. Os brasileiros foram, lamentavelmente, não foi respeitada a decisão dos brasileiros, mas foi um referendo. E o que é o referendo? Referendo-se referendo a uma proposta de lei que já existe, algo que já está, inclusive, foi aprovado muitas vezes e que a população disse referenda ou não este determinado diploma legal. Já um plebiscito, ele é anterior à proposição da lei. E ele é exigência da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para privatização de CS, CRM e Sul Gás. E, portanto, por ser anterior, o governo do Estado precisava solicitar ao presidente da Assembleia. E deputados da base protocolaram o projeto de decreto legislativo convocando um plebiscito para que a população se manifeste, conforme diz a Constituição, sobre a privatização de CRM, Sul Gás e CE, que, neste momento de crise de Estado, sem dúvida nenhuma, não podem continuar permanecendo como um... significando mais gastos públicos no momento de crise desses. Bruno, como é que tu percebe essa interpretação? Bom, boa noite, deputado. Boa noite, Marcelo. Eu quero tentar dividir minha fala, já que a gente tem um programa meio longo, em três aspectos. Um, termos ou não o plebiscito. Dois, a relação do governo do Estado com esse plebiscito, que foi uma manobra jurídica interessante, né? Quem defendia contra o plebiscito agora defende a favor e quem defendia a favor agora defende contra. E, em terceiro, que projeto de Estado nós queremos? Eu acho que são três temas em pauta de maneira simultânea. Depois de tudo que a gente escreveu, deu a cara, falou, se expõe, depois que a gente bota a cara em sala de aula quase todo dia, é impossível chegar na TV aberta ao vivo e me colocar contra um plebiscito. Eu sempre vou ser a favor de plebiscito. Eu sempre vou ser a favor que a população decida as questões fundamentais direto na urna, e não através de intermediários. Então, isso eu entendo como algo válido. Se toda a realização de governo que tiver a dimensão, uma rubrica estratégica, e poderia ter, por exemplo, um projeto-lei para isso, 20% de assinaturas tem uma rubrica estratégica, ela passa plebiscito. Tem constituições que são assim. 20% de assinaturas pode convocar um recall presidencial, por exemplo, um referendo revogatório. Se pretende continuar, não. Não precisa ser parlamentarismo para ter um referendo plebiscito. Eu entendo como fundamental. Gostaria que todo e qualquer ente público passasse para um plebiscito. Eu adoraria ver a emissora pública do Rio Grande do Sul passar para um plebiscito para saber se a fundação ia ser extinta ou não. Seria fundamental. Toda vez que a TV me convoca, eu me sinto quase que... A gente faz mídia até porque gosta, porque deve dizer... Agora, aqui é um dever. Porque defendendo a comunicação pública, a comunicação pública sob controle de um conselho da TVE, é fundamental estar aqui dentro. Então, eu gostaria que todo e qualquer ente de interesse público passasse para um plebiscito. Eu não vou me estender agora em relação às manobras do governo da oposição em relação a esse plebiscito. Pode ser minha segunda fala. Mas com um princípio democrático antes de um plebiscito do que a eleição de representantes. É sempre um princípio que eu estou trabalhando. Com uma democracia mais participativa, mais substantiva, onde o poder fica nas mãos do cidadão. Pelo menos naquele momento. Desde que a campanha seja feita de forma justa e equitativa. Não tem como fazer um plebiscito desses, sem ter uma campanha equilibrada. Então, a campanha é de domínio. Vamos supor, regras eleitorais, meia hora, 15 para cada um, por exemplo. Com explicações de profundidade. Senão, também, a gente vai no senso comum. E eu prefiro, sinceramente, que a gente tenha um debate de profundidade, respeite a apuração desse Estado aqui, respeite a tradição democrática desse Estado, e vá até as últimas consequências com esse debate. Bom, deputado, até essa questão, o Bruno, levantando até a questão que um dos, um dos, tu salientaste aí, a questão de custos, né? O custo de um plebiscito feito fora das eleições não é muito alto? Eu tenho ouvido, eu não vi dados oficiais, eu tenho ouvido em 22 milhões de reais. Eu acho que qualquer custo é bastante alto nesse momento de crise. No entanto, se nós formos comparar com o que pode acontecer com a CE, se não for privatizada o quanto antes, ele é irrisório, porque só nos cofres da CE, para manter a concessão, o governo do Estado vai ter que depositar, neste ano, 800 milhões de reais. Essa é a estimativa do governo. São 40 vezes mais do que o custo do plebiscito. É evidente que eu preferia que não houvesse plebiscito. E eu acho que não há incoerência nisso, em ter defendido que se retirasse o plebiscito e agora estar defendendo que haja o plebiscito. Não é a incoerência que está aí, porque quando eu estou solicitando agora que haja um plebiscito, é porque estou pensando na privatização que defendi desde o princípio. Primeiro, eu acho que essa decisão é uma decisão de governo e não uma decisão que deveria estar sujeita às intempéries toda hora de decisões de maiorias parlamentares ou não. Porque como nós temos uma administração pública muito inchada no Brasil, o quanto antes aquilo que não diz respeito às finalidades finais, às finalidades principais do Estado, que der ser passada em iniciativa privada, melhor. Um Estado que não atende a população na segurança, que não tem educação pública de qualidade como se propaga tanto que deveria ter, que, aliás, cada vez estão piores nossos índices na educação, sobretudo na educação pública. Saúde, do jeito que está, não tem condições de continuar com companhia de energia elétrica, companhia de gás, companhia de mineração. É um erro estratégico, sobretudo, quando se fala sobre áreas estratégicas do Estado, focar em áreas que não lhe dizem respeito. Portanto, eu sou, neste momento, a favor do plebiscito, para que ocorra logo essa privatização e o Estado possa, principalmente, voltar ao seu rio. Bom, a gente faz um breve intervalo. Em instantes, nós retornamos com o Debate TVE. Voltamos aqui com o Debate TVE, plebiscito para a venda das estatais, CRM, Sulgás e CE, aqui no Rio Grande do Sul, questões políticas do Estado. A gente está contando com a presença do deputado do PP, Marcelo Van Harten, o docentista político e professor da Unicinos, Brun Lima Rocha. Já assalentamos aí que foram convidados os deputados da oposição ao governo, porém, nenhum aí conseguiu conciliar a agenda. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar, WhatsApp, 984-5163-52. 984-5163-52. Professor, comentário da última fala ali do deputado? Eu vou tentar retornar um pouco, tanto a fala do deputado como a tua colocação, Marcelo. Tentar ir por partes, até para tentar ser didático e expor o meu argumento. Eu entendo que, sim, o governo do Estado incorreu numa incoerência, com o perdão da redundância, por quê? Vamos, se a gente recordar a campanha, e antes que a gente comece a procurar chifre em cabeça de cavalo, basta ver o meu histórico, que eu não tenho vinculação a nenhum partido eleitoral, a gente vai recordar? Que o governo Sartori fez a campanha em cima da emotividade, em cima da passionalidade. Eu não me recordo de um programa de governo anunciado em campanha, certo? Eu cheguei a conversar numa emissora de grande audiência de rádio com o deputado da bancada do governo, não foi o deputado Marcelo Van Ratter, foi o deputado, e eu perguntei, deputado, o governo da Sartori anunciou a sua iniciativa, quando da campanha? Ele disse que não, ele disse que não teria preconceitos quanto às soluções. Isto, no meu entendimento, não é uma consulta democrática. Eu não deveria ter o voto popular para fazer aquilo que eu descobrisse quando chegasse no Piratini sem ter um plano de intenções. Isso é o mínimo. Por exemplo, eu tenho a certeza que com determinados programas políticos, o eleitor vai poder escolher um desenho de Estado. Agora, na ausência do programa político, o eleitor escolhe por emotividade, por paixão, por passionalidade. Isto é um elemento da política, mas não é um elemento central. Se for elemento central, a gente está fazendo política do tipo espetacular, está espetacularizando a política. Esse é um ponto. O outro. Eu perguntei também para um deputado da oposição, num debate de rádio, do governo, perdão, por que não plebiscito? Aí foi dito, não, porque pelo tipo de acordo colocado pelo governo federal, através do Ministério da Fazenda, para poder ratificar o acordo de repactação da dívida do Estado, não daria tempo. Então, a gente vai ter um argumento de democracia do subsistema político do Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo do subsistema político do Rio Grande do Sul. Tem legendas estaduais que não tiveram o mesmo tipo de vínculo em nível federal. Não tiveram. O próprio governador Sartori fez uma campanha distinta da do seu vice-presidente, Michel Temer, que foi vice-reeleito com o Dilma. Então, eu entendo que existe subsistema político do Rio Grande do Sul. Se não há exigência de coerência que legendas daqui não tenham o mesmo tipo de articulação em nível nacional, a gente também tem que exigir que essa autonomia política passe pela cidadania. Ponto. O que eu entendo que a oposição está fazendo? Está fazendo, no meu entendimento, uma manobra parlamentar para evitar o rito de aprovação do plebiscito para não estourar o dia 15 de junho. Correto? Porque pelo TRE não daria mais tempo de convocar o plebiscito para 15 de novembro. O que não dá para admitir, e é uma crítica mais estruturalista, eu conferi esses dados antes de vir para cá, mas eu espero que sejam corretos. O que não dá para admitir, e encerro com isso, Marcelo, é uma crítica mais estruturalista, é entender que o referendo popular é objeto de manobra e não um ponto de princípio. O referendo plebiscito, ou seja, a consulta direta, ela não pode ser objeto de manobra. Ela tem que ser um princípio democrático. A raiz do grego está mandando isso, Kratos mando, demos povo. É o mando do povo que determina aquilo que vai passar por uma rubrica estratégica do Estado. Eu creio que numa próxima intervenção eu posso debater como deputado o desenho de Estado que todos queremos, porque realmente ele está em disputa. Ele está em disputa, a disputa é aberta. Bom, só salientando aqui, tem duas perguntas aqui pelo WhatsApp para o deputado. Bom, uma das perguntas. O governo não teve apoio para aprovar uma simples modificação na Constituição Estatual. O governo também está parcelando salários, atrasando pagamentos e serviços. De onde virá o dinheiro para poder fazer o plebiscito, sendo que esse valor é de aproximadamente 25 milhões de reais? foi a pergunta do Fernando. E a outra pergunta é do Juliano de Paula de Porto Alegre que faz para o deputado, segundo o Juliano afirma, que passou meses tentando subtrair o plebiscito da Constituição Estadual. E como é que é a pergunta? A pergunta é por que ele passou, por que o deputado passou meses tentando subtrair o plebiscito da Constituição Estadual? Juliano de Paula de Porto Alegre? Bom, acho que começo pela segunda pergunta que já está respondida na minha intervenção no bloco anterior, porque a medida se impõe. A privatização é urgente. Eu disse, se o Estado não privatizar, se é neste ano, vai ter que gastar justamente um bilhão de reais quase de dinheiro que não tem para pagar policial e professor, por exemplo, que está com salário parcelado e, portanto, como o plebiscito leva tempo, custa dinheiro, era melhor retirá-lo da Constituição, estou com a Constituição aqui para esse caso específico, que é no artigo 22, retirar para a privatização dessas empresas. Agora, outra pergunta, ela trata justamente sobre a primeira questão do parcelamento dos salários e a segunda sobre o porquê o governo não tinha votos para aprovar. Não era uma questão de governo não ter votos E onde virá o dinheiro para fazer o plebiscito? Foi o que o Fernando perguntou. Vamos lá, em primeiro lugar, o governo, não é que o governo não tinha votos para aprovar, a oposição não deu acordo para que fosse votado na Assembleia essa proposta retirada do plebiscito da Constituição. A oposição, ela fez uma manobra parlamentar lá, ela não deu acordo para que o projeto pudesse ir à ordem do dia e aí se visse, quem tinha mais voto. Então, não chegou a ser votado, não chegou a ir à plenária, estava na sessão extraordinária no ano passado, mas nós também não conseguimos chegar lá para votar, porque o PT, o PCdoB, o PSOL, eles entendem muito de catimba, de fazer demagogia, mas na hora de votar faziam atrasar a sessão o máximo possível. E quanto ao dinheiro de onde vai sair? Bom, este dinheiro, na verdade, ele é dos cofres do Tribunal Regional Eleitoral, porque é organizado pelo Poder Judiciário essa eleição. Ou seja, é o Poder Judiciário é o Tribunal Regional Eleitoral que vai organizar as eleições, não é dinheiro do cofre do Poder Executivo. Há uma discussão toda aí, eu sou contra essa questão da crise só estar no Executivo, inclusive eu votei a favor da PEC do Duodécimo que a oposição votou contra. Petistas, comunistas, pessoal do PSOL, que eu costumo dizer que é o PT Mirim, votaram contra a PEC do Duodécimo que acabaria solidarizando a crise do Estado. Hoje, juiz, promotor, eu, deputado estadual, nós recebemos salário em dia, eu acho isso um absurdo, acho uma vergonha face à crise do Estado, legada principalmente pelo governo de Tarso Genro, do PT, que foi o que pior conseguiu administrar um Estado já muito mal administrado no passado, fruto dessa crise os salários estão parcelados ao Poder Executivo e os outros poderes, inclusive o nosso Poder Legislativo, paga em dia. Então, essas são distorções que ficam difíceis de explicar muitas vezes para o cidadão que está ouvindo. Eu tenho feito a minha parte para ajudar a resolver esse problema, inclusive economizando o máximo possível de verbas no meu próprio gabinete. Agora, lamentavelmente, nós temos uma situação hoje que o Poder Executivo está pagando a maior parte da conta e de fato esses parcelamentos de salários, quando ocorrem, não é por vontade do governador, muito antes pelo contrário, porque ele sim está buscando resolver a crise que foi legada pelos seus antecessores. Bom, a pergunta foi para o deputado, não vou me atravessar nelas, eu queria entrar um pouco nesse tema do custo do plebiscito. Eu entendo que qualquer custo de participação não é custo, é investimento de cidadania. Ponto de partido. Eu insisto, eu queria ter visto esta emissora ser plebiscitada e não acontecer o que aconteceu no final do ano passado. Adoraria fazer isso, adoraria poder discutir o plebiscito TVE para poder discutir um princípio de comunicação pública e democrática, por exemplo. Porque o que acontece? Por exemplo, o aparelho de Estado, ele, como um todo, os três níveis de governo, é o maior operador publicitário do país. Certo? Então, é uma transferência direta de fundos públicos para entidades privadas, no caso, conglomerados de comunicação. Esse é só um exemplo. Eu peguei os dados do fundo, bem? A fonte ocorreu do povo, logo não fui eu que apurei. Então, é fonte secundária, a gente sabe que não é igual pegar uma fonte primária. Então, ali a nação, isenção fiscal de oito anos da empresa Videoalar, 343 milhões gera cinco empregos. Tá? Uma outra situação aqui. Quanto que a União deve para o Estado? Se for, recupera a lei, Candir. 51,6 bilhões. Tá? Então, essa urgência dos pagamentos do Estado do Rio Grande do Sul também se dá por uma escassez de crédito da União, que é uma política intencional que vem do Ministério da Fazenda. Antes que fale, não o deputado, qualquer pessoa que está me vendo, esta renegociação da dívida poderia ter sido feita nos governos anteriores e não foi feita. Ponto. O atual está fazendo com medidas no meu entendimento draconianas e austericidas. Desnecessárias, a não ser que a gente esteja discutindo, de fato, um projeto de Estado. se eu pegar o exemplo da... Eu não queria esgotar o argumento, se eu pegar o exemplo das reservas minerais da CRM. Se eu apurei bem, as reservas minerais da CRM são as maiores do Brasil. 90% do carvão mineral brasileiro está no Rio Grande do Sul. As possíveis compradoras são empresas chinesas. O que elas estão fazendo? Estão comprando carvão mineral em territórios ultramarinos, distantes do seu território, para limpar a condição de poluição ambiental gerar energia mais limpa. Quanto tempo dura o planejamento chinês? 50 anos. Então, eu gostaria de ter um desenho de Estado onde a população tivesse poder de veto e nós pudéssemos planejar o Estado para daqui a 50 anos. Esse seria um ponto de partida onde o desenho de Estado estaria sendo discutido. Dada a condição de urgência, a gente fica num dilema, uma escolha de sofia, na casa da escolha é uma renúncia. Ou o princípio democrático do plebiscito com regras iguais, com regras, por exemplo, de tempos iguais e tempo de TV e exigência das concessões públicas de TV abrirem debate para todo mundo, por exemplo, com participação dos funcionários da CRM e do SUGAS-CE, por exemplo, ou uma manobra que vai colocar, e vai ser muito interessante isso, o plebiscito para tornar a eleição de 2018 uma eleição de desenho de Estado. E aí os projetos vão ser escancarados. Aí vamos ver o que a população escolhe. Essa é uma visão que eu acho que é mais interessante. eu gostaria de ir para as urnas em 2018, também com uma dimensão plebiscitária, onde estariam expostos desenhos de Estado e vamos escolher. Estou achando interessante o debate justamente porque os telespectadores também estão percebendo, tenho certeza. Nós temos muitas convergências, Bruno e eu, nós temos uma convicção de que a classe política muitas vezes não consegue resolver os problemas. Eu mesmo ouvi há pouco o Bruno dizendo que essa crítica em relação ao investimento estatal, por exemplo, em empresas privadas de comunicação, com verbos de publicidade. Eu também sou contrário, inclusive eu abro mão de tudo que é tipo de direito que eu teria para destinar algum dinheiro público para a publicidade. Tem um projeto de lei inclusive obrigando toda a publicidade paga com dinheiro público a que se coloque o valor dispendido pelo Estado em cima daquele anúncio, seja em jornal, TV, está em tramitação na Assembleia, já inclusive quase pronto para ir ao plenário. E ao mesmo tempo nós dois temos uma convergência muito grande na convicção de que o cidadão pode decidir melhor os rumos da sua própria vida e da vida portânea da sociedade toda do que a classe política. A diferença só é que o Bruno defende por meio de plebiscito e um inchaço maior do Estado e eu por meio do mercado, eu por meio das decisões individuais do cidadão na sua vida privada. Eu tenho uma convicção de que não é com mais Estado que nós vamos resolver o problema de um Estado que já é grande. Nós precisamos de menos Estado para resolver o problema dos cidadãos que já tem tantos problemas nas suas vidas e ainda precisam se preocupar com outros que são criados na iniciativa pública. Pois bem, essa questão do plebiscito, o plebiscito não acontecendo este ano, como é que fica a situação? Porque o Estado de certo modo teve que implantar, até tu estavas presente juntamente com o Gabriel Souza, colocar, como é que fica essa situação? O Estado não colocando, não conseguindo colocar o plebiscito em votação, vai para o próximo ano? A situação que já está por um fio vai ficar por um fiapo. A situação são os números, é a realidade. Porque o que acontece? A CE acabou de vir de um novo contrato de concessão de 30 anos, que é garantido pela ANIEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E esse contrato estabelece que a empresa não pode ficar deficitária por dois anos consecutivos. Neste ano, para que isso não aconteça, a CE vai precisar de um aporte de quase um bilhão de reais, como eu tenho dito aqui no programa, aqui neste debate, do governo do Estado. A segunda chance é no ano que vem, quando ocorre, então, o plebiscito, se não ocorrer neste ano. Este é o grande risco que nós corremos, de chegar no ano que vem com o Estado numa situação financeira ainda pior, porque já vai ter gasto um bilhão de dinheiro que não tem para manter a CE, e ainda tendo que torcer para que passe o plebiscito de fato, porque se não passar o plebiscito, a CE vai ter que ter um novo aporte e, neste caso, infelizmente, em seguida, perde a construção da ANEA e aí se torna, inclusive, imprestável para a privatização. Esta que é a situação, ela é irrecuperável, não tem hoje como recuperar as finanças da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é lamentável, é pena que se chegou nesse ponto, mas, repito, infelizmente, é fruto de décadas de administração que, lamentavelmente, privilegia políticos em áreas que deveriam ser privilégio, por exemplo, de técnicos. Não é algo que a gente vê e nunca vai ver, infelizmente, em estatais. A gente viu o que aconteceu na Petrobras, por exemplo, a maior empresa brasileira hoje é uma grande vergonha nacional para todos os brasileiros no sentido da corrupção e da incompetência. Não pela capacidade técnica do seu corpo, que é muito boa, mas, lamentavelmente, políticos conseguiram destruir uma empresa que nunca vai dar certo porque uma empresa estatal é uma contradição em termos. Tu percebe essa questão? As empresas, nesse sentido, foram dominadas mais por questões políticas do que realmente só técnicas? É que, assim, eu não consigo separar uma decisão técnica de decisão de governo. Entendo que isso aí é um dilema, um dilema de pano de fundo, um dilema, por exemplo, se a gente falar para a teoria econômica entre a economia política e a teoria neoclássica, ele vai virar a noite debatendo e não vai ter ponto de convergência. Isso não é uma razão absoluta. Então, por exemplo, se a gente for observar, por que a ANEEL pode não renovar o contrato de concessão da CEA? Porque a ANEEL é uma agência reguladora. A ANEEL é uma obra do Ministério de Administração e Reforma do Estado no governo Fernando Henrique Cardoso com o ministro Bresser Pereira, que hoje está arrependidíssimo do que fez. Basta ver as falas do Bresser Pereira, aonde cria uma condição que essa agência de regulação, ela acaba quase sempre favorecendo ao operador privado. Eu nunca vi a ANEEL tirar uma posição de defesa, por exemplo, do usuário. Nunca vi. Posso ter equivocado, mas nunca vi. Eu vi o conselho da ANEEL autorizar a fusão Brasil Telecom Oi, por exemplo. Autorizou. e depois um reposicionamento da Portugal Telecom também, comprando ações. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, grandes fusões que na sequência, não por falta de regulação, por excesso de regulação, por falta de regulação, por falta de fiscalização, por excesso de confiança na agente privada, tu pode internacionalizar uma empresa. Não vou falar do JBS, não. Vou falar do Ambev, que virou uma empresa belga. E foi uma fusão na sua origem de Bramia Antártica, com a porte do Tesouro Nacional. O que acontece, Marcelo? Eu tenho certeza que a gente vai discordar profundamente. Agora vamos entender. Vamos para todas as economias líderes no mundo. Elas têm algum grau de planificação. Elas têm algum grau de arranjo entre os grupos dirigentes, elites políticas que alternam por voto, não falando de Estado que alternam por voto, e os capitais e os grupos determinados para crescimento. Como, por exemplo, a reconversão industrial dos Estados Unidos, hoje o emprego do Estado é 10%, mas eles têm o total controle de telecomunicações, fibra ótica, tecnologia empregada, por exemplo, complexo industrial militar. O Brasil tem que escolher qual caminho vai seguir. E para isso, no meu entendimento, aí não se trata, deputado, de um inchaço do aparelho de Estado. Por exemplo, eu aceitaria uma ideia, para eu ser uma ideia, ser excelente. Vamos isolar os cargos de chefia dos cargos em comissão. Vamos eleger funcionários de carreira das empresas entre os pares. Vamos botar um critério de votação onde a população, os usuários, possam influenciar, tipo 30%, mas 70% seja eleito entre os pares. Por que uma fundação não tem o seu presidente ou a sua presidenta eleita entre os pares? Por que é um cargo de comissão, é um cargo de confiança dos grupos políticos profissionais? Por quê? Porque isso é uma forma de barganha também com o mercado a quem essas empresas atendem, atendem, por exemplo. Então, a gente colocar um ativo fundamental, uma empresa estratégica como a Petrobras com uma massa falida e ela tende, por exemplo, a fazer manobras que são equivocadíssimas como a sócia da Sul Gás e a Gás Petro. A Gás Petro é uma substituária da Petrobras. A Gás Petro liquidou 49% de suas ações para um grupo Mitsui japonês. Isso é um ativo nacional, meu Deus. Está falando de gás natural, está falando de recurso não renovável de 50 a 100 anos e vai acabar. É esse o critério de eficiência que a gente está trabalhando aí o Estado vai e vai resolver de alguma forma criar algum tipo de aporte de infraestrutura para empresas que ele, Estado ou, por exemplo, uma comissão do Parlamento Gaúcho considera estratégica como é nos Estados Unidos, um subcomitê de defesa, por exemplo, que aí tem um aporte para as empresas estratégicas do Conselho de Defesa e vai colocar uma tubulação de gás para uma infraestrutura subsidiada para poder concorrer porque senão não vai dar para concorrer em escala mundo. É essa a dimensão que as pessoas não entendem. O cidadão comum está tão bombardeado de informações que ele segura de pé junto que o aparelho de Estado tem de constituir o quê? Segurança, educação e saúde. E se puder terceirizar, terceiriza. Não. O aparelho de Estado, pela regra brasileira, ele tem de fornecer aquilo que está na Constituição. E é uma Constituição conflitiva, uma Constituição que aceita o conflito social como inerente sua. Estado social, democrático e direito, a não ser que arrasgaram. E a Constituição Federal subordina as demais. É essa a dimensão que a gente não está discutindo. Para não me alongar, seria muito mais racional mais fácil que a equipe econômica deste governo e dos governos anteriores repactuasse uma dívida que é interna e não a internacionalizasse, como, por exemplo, permitindo empréstimo junto ao Banco Mundial que bota sua consultoria na fazenda do Estado quando contratou empréstimo, do que ter empresas fundamentais sendo quebradas. Seria muito mais inteligente para defender o interesse do povo brasileiro. Como eu entendo que o curto prazo, o máximo que se vê daqui a dois anos, o curtíssimo prazo é o tempo intraeleitoral e os operadores econômicos têm um retorno absurdo em capital financeiro e pouco em investimento estratégico, acaba que fica essa liquidação toda. Bom, a gente volta em instante, a gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos com o debate TVE. Estamos retomando aqui com o debate TVE do Bicito para a venda das estatais CRM, Sulgaz e CE aqui no Rio Grande do Sul as questões políticas do Estado, foco no nosso debate. Nós estamos com a presença do deputado do PP, Marcelo Van Harten, do cientista político e professor da Unicinos, Bruno Ima Rocha. Salientamos que foram convidados deputados da oposição ao governo, porém nenhum conseguiu conciliar aí a agenda. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar. Nosso WhatsApp é o 984-516-352. E até a gente vai contar com a participação dos nossos convidados aqui. Opa, o WhatsApp não está funcionando agora, sim. Perguntas aqui, algumas, o Evandro de Porto Alegre fez um comentário, né, entende que deve ser privatizadas, o Estado tem que se focar na saúde, educação e segurança, pagar seus funcionários em dia. Foi o comentário do Evandro. O Guilherme de Novo Hamburgo pergunta, ambos os participantes, o governo Tarso Genro é o principal responsável pela urgência das privatizações, visto que o governo Ieda acabou com os déficits públicos. E depois, o Guilherme também pergunta sobre a questão, sobre a questão ali da Anatel, né, considera, o professor considera que é falta de regulação na Anatel, mas não é justamente excesso de regulação que protege as empresas atuais e impede que outras empresas entrem no mercado. Como é o nome desse último? O Guilherme. O Guilherme, primeiro foi o Evandro, acho. Bom, para começar, o Evandro disse que é a favor da privatização, né, e que segurança, saúde e educação são prioridades. Bom, essa fecha exatamente com a minha ideia. E na verdade, na verdade, o que está acontecendo hoje com a oposição é que ela se encurralou, ficou encurralada, com todo o respeito à TVE e ao respeito que eu, obviamente, devo, inclusive estou aqui hoje à noite para estar participando no debate, eu acho que essa desculpa de não ter conciliado a agenda, ela não cola, porque tem 14 deputados da oposição, tem 14 deputados, tem 11 petistas, tem dois comunistas e tem um do pessoal, eu repito, que eu costumo chamar de PT Mirim. Fora, eles têm liderança que poderiam ter vindo aqui. O que aconteceu? Eles estão com medo desse debate nesse momento, porque eles sabem, em primeiro lugar, que a população quer priorizar segurança ou de educação. Esse é o ponto pacífico. Segundo lugar, porque eles vinham defendendo o plebiscito o tempo todo para evitar a discussão da privatização que nós queríamos retirar o plebiscito da Constituição. No momento que viram, que o governador estava falando e falando muito sério, sempre falou muito sério, que mandaria plebiscito se não passasse na Assembleia e de fato pediu, agora o discurso de ser a favor do plebiscito já não interessa mais. Não estão mais querendo falar em plebiscito, não estão mais indo no programa TV, não querem vir no debate. Na verdade, na verdade, eles não são a favor do plebiscito, não são a favor de democracia direta. Existem teóricos que são a favor, que têm as suas motivações, mas o PT, na verdade, esses partidos radicais de extrema esquerda têm vontade só de manter as suas corporações afinadas. É isso que querem. Aqueles sindicalistas que vão lá defender os seus próprios interesses, se não o interesse do povo na Assembleia Legislativa, esse sim, a essa oposição, interessa. Mas, ao povo todo que prefere segurança, saúde e educação e que deixa o resto para a instituição privada, até porque não há nada mais democrático do que o mercado, não há nada mais democrático do que as trocas comerciais que se fazem entre indivíduos no dia a dia, quando se tira esse direito do cidadão em poder livremente comerciar, livremente interagir com o outro cidadão, com o seu concidadão, se cria um Estado elefante, um Estado inchado que não atende as suas funções básicas. É a situação que nós chegamos. E só para dar um toquezinho rápido sobre o excesso de regulação, não tenho dúvida que é o excesso de regulação que trava o Brasil, trava o Estado do Rio Grande do Sul, trava Porto Alegre, trava todos os municípios. Nós temos um excesso de leis esdruxas, de regulação excessiva. Eu, inclusive, na Assembleia Legislativa estou propondo e quero votar aqui na TV para um debate nesse sentido, acho que seria interessante propor isso com quem defende mais regulação. Eu estou propondo uma comissão para revisar todas as leis que nós temos no Estado e começar a revogar. Eu não tenho nenhuma ambição em ser o campeão de projetos de lei aprovados na Assembleia. Até porque eu vejo que muitos dos meus projetos o pessoal prefere deixar de molho do que realmente botar de ano porque eu busco reduzir justamente o tamanho do Estado com os meus projetos de lei. Mas eu quero ser o campeão, sim, de propostas de leis revogadas no Estado do Rio Grande do Sul. Bruno. Vamos por partes, então. É o Evandro, né, que disse que é a favor da criação em função de saúde e educação. Isso, Evandro. Evandro, o único mecanismo de garantia legal de que, por exemplo, caso o Estado não gaste o que vai gastar com a CEA ou caso não supere a sua dívida de investimento para o ano que vem, é o orçamento vinculado, Evandro. É o único jeito. É justamente o que está sendo recortado no país inteiro. Então, a governadoria da Crúcios, ela realmente estabeleceu um déficit zero, não cumprindo o preceito constitucional de saúde e educação. Foi isso que aconteceu. Tinha que colocar um percentual mínimo em saúde e educação, não foi colocado. Aí você tem um déficit nominal onde você não tem investimento obrigado pela Constituição. Assim que faz. essa dimensão tem que ser dita. Por exemplo, a Anatel. A Anatel, ela não regula nada. Regula quase nada. A Anatel a gente conhece. Vou dar um exemplo, tá? Deixa eu olhar para a lei constitucional que é mais fácil. Capítulo 5 da Constituição Federal. Já ouviram isso aí? Já viram isso em televisão? Artigos 220, 221, 223, 224. É o artigo que falta uma legislação infraconstitucional onde diz que a mídia aberta, a radiofrequência, o espectro eletromagnético pertence ao povo brasileiro. E o poder concedente desse pertencimento ao povo brasileiro é a União. Através de um trâmite que vai sair da, que vai passar pelo Ministério das Comunicações, vai para a Casa Civil, volta para o Congresso, o Congresso aprova. A Casa Civil ratifica. Tá? Isto seria a base de qualquer regulação. A Anatel surgiu pós-constituição sem nenhuma legislação infraconstitucional que, por exemplo, dividiria o espectro eletromagnético entre empresas públicas, empresas privadas e empresas públicas não estatais. Tá na Constituição, nunca foi cumprido. Para fechar, eu queria realmente colocar uma situação aqui. Eu peguei dados da Fazenda, de novo, fontes secundárias, não tem assessoria, o Marcelo me ligou cinco e meia da tarde, estava vindo em uma aula de Oriente Médio, três horas falando de conflito árabe-israelense, minha cabeça estava em outro lugar do planeta. Mas a gente faz o dever de casa. Segundo a Fazenda, neste governo, eles têm mais ou menos 480 funcionários de carreira para fiscalizar 300 mil empresas. Então, falta muita fiscalização. Falta muita fiscalização. Por quê? Eu encerro com isso. A gente pode pensar numa disputa concorrencial quando as mercadorias são acessíveis. Então, por exemplo, disputa comercial entre serraleiros. Tá? Mas quem vai determinar o preço do serraleiro é quem faz o aço. E para fazer aços planos, para fazer aço, você precisa de uma capacidade instalada gigantesca. Você precisa de uma condição tecnológica gigantesca. Que dirá em instalação de rede elétrica? Que dirá em, por exemplo, exploração de gás natural, distribuição de gás natural? Não é uma concorrência. É uma licitação onde a empresa ficaria 10, 15 anos, teria um lucro presumido e um fundo garantidor. É sem risco. É essa dimensão que a gente tem que trazer. Essa dimensão não é concorrencial. Ela é mais monopolística, só que ela é privada. Eu entendo que é menos descontrole quando esse monopólio, aspas, natural, que está em qualquer manual de economia política, fique mais próximo de uma base de categoria sindicalizada, de uma ação de Estado regulatório do que em empresas privadas que, por exemplo, podem ter relações bastante promíscas com operadores políticos. No meu entendimento, é isso que acontece no Brasil. Bom, só mais algumas perguntas aqui. Por que o governo do Rio Grande do Sul não cobra do governo federal os 9 bilhões da lei Candir? Segundo, não colocaram o nome, assim arrumaria todas as finanças do Estado, segundo a afirmação desse telespectador. Bom, a outra pergunta é do São Leopoldo. A Sulgás não deveria receber tratamento diferenciado visto que tem gerado bons valores e dividendos e principalmente porque pode ser alavancada suas receitas no futuro visto que a demanda por gás só tende a crescer? Sobre a lei Candir, lamentavelmente que se criou e talvez por isso o telespectador está perguntando, se criou uma ilusão de que o Estado teria um crédito. Isso é fruto da demagogia e da irresponsabilidade da oposição que está dizendo agora que teria que cobrar créditos retrativos de uma lei que nunca foi regulamentada. Isso significa que não foi regulamentada durante o governo Lula, não foi regulamentada durante o governo Dilma, não foi cobrada pelo governador Tarso como talvez deveria ter sido cobrado quando o alinhamento das estrelas estava funcionando. Agora que a bucha está na mão do Sartori que ele pegou o Estado quebrado como está, estão cobrando que deveria ter esses créditos da lei Candir depositados na conta do Estado. Lamento dizer, esse dinheiro não existe e nunca vai existir. Vai ter daqui para frente se houver a regulamentação que não interessa na verdade a União porque na verdade não interessa hoje numa crise financeira que nós temos no Brasil também, não é só no Estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente isso é mais uma ilusão que criaram fruto da demagogia e da irresponsabilidade da atual oposição que por tantos anos esteve no governo para resolver e não resolver. Sobre a questão de precentar o mínimo eu até ouvi com satisfação quando o Bruno disse, professor disse, não, não tenho assessoria para preparar eu até tenho obviamente uma assessoria sou deputado estadual e seleciono os assessores por mérito, selecionei alguns dos meus assessores inclusive por concurso aberto ao público acho que isso é muito importante dizer porque nós precisamos começar a democratizar mais acesso também dentro desses setores da nossa política e da nossa administração pública. Mas eu não preciso de assessoria para saber que não dá para simplesmente estabelecer um percentual mínimo e achar que assim a gente vai resolver o problema da educação. Esse é um dos grandes problemas no Brasil a gente se fixa em por exemplo as esquerdas radicais 10% do PIB para a educação. Não sabem que o Brasil hoje em relação ao PIB gasta muito mais dinheiro do que a Coreia do Sul muito mais dinheiro proporcional ao PIB é gasto com educação no Brasil do que na Coreia do Sul que tem um nível educacional infinitamente superior do que o do Brasil. Então o problema não é dinheiro o problema é gestão o problema é meritocracia o problema retorna a dizer é dar ao cidadão a liberdade tirar das mãos os sindicatos da educação pública hoje o CEPES é uma vergonha no estado uma das maiores vergonhas com ser no estado do Rio Grande do Sul o sindicato dos professores aqui do Rio Grande do Sul que jogou inclusive bolinhas de papel ofende deputados assim se tem um exemplo de falta de educação é a direção e os sindicalistas do CEPES que simplesmente usam da audiência cativa de alunos muitas vezes também em sala de aula para depois fazer seus protestos e não focam em educação mesmo de qualidade. Eu sou a favor por exemplo de Valtir Educação que é nada mais nada menos do que uma bolsa que pudesse ser dada no valor hoje que é gasto por aluno na educação pública do estado que às vezes aliás supera o valor de escola privada hoje por exemplo um estudante de escola pública no Rio Grande do Sul custa mais caro do que um aluno de ensino privado em meus municípios de origem Dois Irmãos a matrícula é mais cara em uma escola pública que nós pagamos com o dinheiro dos nossos impostos pelo orçamento do estado do que custa uma escola privada de Dois Irmãos e eu tenho certeza que muitos pais de Dois Irmãos e de tantos outros municípios do estado prefeririam receber um voucher do que colocar o seu filho em escola pública eu só preciso fazer uma ressalva quanto ao caso específico de Dois Irmãos porque lá nós temos escolas públicas estaduais ainda boas que não são vinculadas desta forma orgânica aos CEPERS como a gente vê em tantos municípios do estado do Rio Grande do Sul mas em muitos lugares infelizmente a qualidade de educação tem sido cada vez pior justamente por essa politização e sindicalização da educação até acho que é interessante agora entrar algumas perguntas entram nessa situação até da questão do estado até modelo de estado a questão de privatização uma das por exemplo o Agiane de Porto Alegre pergunta privatizar é sempre alternativa deputado outra é do Clebre Roldão gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Marcelo Van Harten porque ele acha que a extrema esquerda se preocupa em manter as estatais outra pergunta é para o Bruno se as empresas são nossas e elas são super deficitárias porque não podemos privatizar então de repente acho que talvez podemos entrar nessa questão do modelo estado vamos o deputado falou em vários aspectos e de novo eu não tenho nenhuma delegação eu sou filiado ao Simpro não você é persa professor da rede privada universitária mas eu queria só que as pessoas entendessem mas o Simpro até pouco era presidido por uma pessoa filiada ao PC do B não tudo bem eu acho que acho que é filiado ao Partido Comunista presidente só um pouquinho deputado eu nem não vou acho que não sei será descortesia de minha parte colocar apelidos em legendas eu não tenho filiação nem ao PT nem ao PC do B nem ao PSOL mas tipo conheço pessoas de muito valor nas três legendas e não acho legal apelidá-las em rede pública sem poder responder mas só estou falando essa ressalva porque depois você é cobrado só por favor da liberdade de expressão se eu quiser apelidar eu não acho correto fazer escarne em rede pública na TV pública deixa eu ir lá o debate não se trata de escarne não sei se você está dizendo que eu estou escarnecendo não estou dizendo que eu não colocaria apelido numa legenda nem a sua fica bem fica bem bom o senhor dizer que eu não estou escarnecendo tá bom beleza então eu diria que eu não gostaria de ver apelido numa legenda tá certo e acho que mas o PC do B é comunista não é? não tu citaste o pessoal PT Mirim por exemplo tá mas deixa eu voltar para o tema aqui acho que o tema de fundo é mais interessante acho que você pode expor essas ideias ou as minhas ou as minhas ideias teóricas as tuas aplicadas na Assembleia então por exemplo quando a gente vai pegar um critério de eficiência educacional a gente está mais suscetível a por exemplo quem paga a mensalidade de escola privada aonde o estudante muitas vezes se vê como um cliente se a gente pegar as leis educacionais do Brasil elas tem uma dimensão de saída da ditadura militar aonde em tese o orçamento vinculado à educação eu também reconheço tem lugares que o ensino orçamentário do poder local é o suficiente a gente tem um problema assim de rendimento por fatores inclusive extra classe como por exemplo o aluno que taxa com pouco ingestão calórica para estudar isso é um exemplo concreto mas assim eu preferia ver o meu tributo vinculado a uma escola pública aonde houvesse uma ingerência direta de pais e mestres conselho e comunidade escolar grêmio de estudantes sessão sindical e os poderes locais do que está vinculado a uma critério de rendimento aonde o estudante vai estudar por exemplo uma escola secundária vinculada a uma rede nacional com sede em São Paulo e está apostilado o ensino eu realmente preferia eu costumo insistir muito com isso a gente tem que entender os controles e os financiamentos esse é um detalhe o outro é interessante a gente observar o tema da Coreia a Coreia teve 25 anos planejamento central por uma sanguinária ditadura general park e aí eles conseguiram investir no ensino fundamental de matemática nas séries iniciais eu tenho a alegria de ter alunos coreanos de intercâmbio nos comprovam isso então um professor de matemática na Coreia como carreira inicial é muito bem remunerado isso foi fruto de um planejamento econômico central onde por exemplo a Samsung vendia em 57 é pérola e a Hyundai dizia-se esta empresa nunca fabricará um trator e a partir do planejamento econômico do governo coreano autoritário com a ocupação militar dos Estados Unidos com a fronteira paralela 38 com o inimigo do lado eles chegaram com uma mão muito dura do Estado a um planejamento econômico que permitiu esse boom dos anos 80 tanto é que a Olimpíada de Seul é uma consagração da Coreia em escala mundo Coreia para mim não é modelo porque democrático para mim não serve mas autua o planejamento central por fim queria colocar um detalhe eu não disse que não era para plebiscitar hora nenhuma eu não sou deputado eu entendo que agora nesse momento o recurso do plebiscito é o recurso que o governo do Estado teve uma vez que não conseguiu passar uma PEC e uma PEC não é simples eu ouvi um telespectador falar é uma simples PEC uma PEC não é simples não é nada simples e tem regimentos parlamentares que permitem que o colégio de líderes tenha algum tipo de poder de veto isso é defesa de minoria está na essência da democracia representativa qual sou tão crítico bom nós estamos chegando ao final nós estamos há alguns minutos ainda eu gostaria que vocês fossem objetivos também nas suas colocações deputado gostaria de observar alguma coisa não eu acho que só quando eu trato de PT Mirim na verdade não é escarne acho que é importante eu até tenho a oportunidade aqui de falar sobre isso porque para mim o pessoal isso eu percebo no dia a dia é simplesmente o que o PT foi há 20 anos 30 anos atrás disse o Vestal da ética defensor da moralidade mas na verdade defende a mesma coisa que há 20, 30 anos vai vir a mesma decepção que hoje o eleitor do PT de Dilma e do Lula aquele eleitor que não concorda com corrupção obviamente não que vai embandeirar defender os seus corruptos de estimação aquele mesmo eleitor que hoje se sente traído daqui a 20, 30 anos vai se sentir traído pelo pessoal e por todos os partidos de extrema esquerda partidos comunistas estatólatras eu acho que essa é a diferença muito base nós temos que fazer um ouvinte perguntou um telespectador desculpe perguntou sobre se a privatização é sempre a solução na verdade a solução é sempre democracia e estado de direito nós precisamos ter estado de direito com regras claras que os cidadãos quando estão em conflito saibam que essas regras depois vão ser dirimidas ou as dúvidas vão ser dirimidas no poder judiciário independente nós precisamos acreditar em instituições que realmente representem o verdadeiro estado de direito e isso significa valorizar portanto privatizações no momento em que ela se impõe como é agora eu acho que nós não podemos continuar com empresas estatais já não deveríamos ter tido mas essa é outra discussão e também devemos questionar qualquer tipo de ditadura concordo também com o Bruno Coreia do Norte União Soviética Cuba também todas as ditaduras todos os lugares onde a gente viu o próprio regime militar brasileiro a ditadura militar a gente vê o tanto de concentração nas mãos do estado que foi sendo gerada ao longo do tempo que hoje está sendo posto em xeque justamente por causa da grande crise financeira que nós temos sem contar aquelas que se respeitam flagrantemente os direitos humanos e aí sim eu estou falando também das ditaduras comunistas mundo afora que colocaram algum desses critérios que até foram sugeridos pelo Bruno tecnocracia fazer mais dita participação popular referentes proibicitos a gente tem visto que a Venezuela e Bolívia tentaram fazer nos últimos anos mas infelizmente o resultado foi só mais concentração de poder nas mãos dos políticos precisam ter mais concentração de poder desculpa só para concluir na mão dos cidadãos que querem voltar a sorrir e poder ver um estado que realmente cuide do básico 30 segundos para cada um suas observações nossa senhora nossa senhora muita coisa vamos lá telegraficamente os estados brasileiros vão se ajustar quando parar sua guerra fiscal é uma consertação de governos subnacionais e quando também não for independente uma dívida interna que está ancorada uma dívida pública nacional que consome em torno de 40% e 5% do nosso orçamento executado e facilita 12 dealers negociadores de título da dívida pública e é uma escuta de mais ou menos 100 economistas vinculados a instituições financeiras através do boletim Focus esse mecanismo está errado esse mecanismo é legal mas ele não é compreensível a população não entende e aí vai os recursos da décima economia do mundo décima segunda oitava chegou a ser a sexta temos outro problema aqui tem um dilema eu não concordo com o autoritarismo político mas eu também não concordo que um território como o nosso vai se desenvolver por as livres expressões do capital internacional por fim a gente tem que ser honesto intelectualmente o primeiro regime de força do planeta que incorporou o ideário por exemplo do neoliberalismo através da escola de Chicago foi a dívida de Pinaxê então a gente tem soluções autoritárias para todos os modelos econômicos tem soluções democráticas para quase todos os modelos econômicos essa é a dimensão que eu queria ressaltar aqui 20 segundos deputado alguma observação eu acredito realmente no cidadão acho que no poder do cidadão menos Estado mais liberdade por isso minha defesa das privatizações minha defesa de que nós tenhamos o Estado realmente que caiba no bolso de quem paga em posse principalmente foque naquilo que é básico segurança pública sobretudo obrigado os convidados nós agradecemos a sua companhia conosco aqui no debate TVR a seguir tem Jornal da Cultura uma boa noite Música 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 Música